O prazo da pré-matrícula para os alunos que desejam ingressar na rede estadual de ensino termina nesta quinta-feira, 4 de janeiro. A rede estadual de educação de Mato Grosso do Sul começou as pré-matrículas em 7 de novembro de 2023 e vai até o dia 4 de janeiro. Se é pai, mãe ou responsável, por algum motivo ainda não fez a sua pré-matrícula, faça urgente. Esta é a última chamada não só para os alunos novos, como também para aqueles que já estudam na rede, mas querem mudar para outra escola estadual. A lista com o nome dos estudantes que fizeram a inscrição será divulgada no dia 7 de janeiro pela Secretaria Estadual de Educação. O coordenador de matrículas fala das opções para realizar o preenchimento escolar e assim cursar o ano letivo. A pré-matrícula da rede estadual tem vários canais de atendimento. Um deles é o 0800-647-0028, para quem tem telefone fixo. Se você é pai ou mãe ou responsável e só tem celular, então você tem que ligar no 3314-1212. Se você mora em Campo Grande, venha à central de matrículas na rua Joaquim Murtim, 2612, em frente ao terminal rodoviário Erics Maimone. Mas, se eu não tenho como deslocar, não estou sem telefone, como que eu posso fazer a pré-matrícula? Pode ir até uma escola estadual mais próxima da sua casa, que eles estão preparados para fazer a sua pré-matrícula. Com a matrícula oficial realizada, o ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro. Já o término das aulas está marcado para o dia 13 de dezembro, com recesso escolar entre os dias 17 e 31 de julho.